Cuida para cuidar que ele está ali Só soltando uma notinha de vez em quando Cuida Só para cuidar Olha ele aí De vez em quando estou a tua nota Cuida para cuidar É um bom dia para a galera Cuida O nome dele é tiramanha De chopeiro ressarfado É pai É para o peixe choque Cuida para cuidar Se vinha só na coluna Cuida Cuida para cuidar Cuida para cuidar Aqui Cuida para cuidar Cuida para cuidar Isso aí meu véi Eu dei outra para a gente ir embora para casa Eu dei outra para a gente ir embora para casa Cuida Cuida para cuidar 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 Cuida para cuidar